O MC Dois Rapaziada, é o seguinte Como alguns de vocês já tá ligado Eu vou fazer um show, não só eu, obviamente A galera da Recóf, a galera dos Dragon Boys Mó galera vai fazer um show lá no J.I. Club Domingo agora, dia 19 de Fevereiro Eu já falei um pouco mais sobre isso no canal Já falei isso um pouco mais no Insta também E olha só que doideiro, hoje é sábado, hoje é dia 18, não é isso? 18, o show é amanhã e tá aqui, ó Rapaziada aqui, ó Esse maluco aqui, ele não pode falar quem ele é É um bandido criminoso procurado Aí aquele ali, é o Lene Boy E o Chantizinho Solista, a gente tá aqui agora A gente tava tentando ensaiar Com o microfoninho, olha só que verdade Microfoninho, bagulhinho de retorno Se liga, bagulhinho de retorno Tá ligado? Tudo isso pra treinar Pra fazer um show da hora amanhã, e é isso Eu vou gravando amanhã durante o dia A gente não vai passar som, conhecendo a rapaziada As outras galera que vai cantar lá também Aí na hora do show provavelmente eu vou tentar fazer umas imagens lá Deixar o celular com alguém pra gravar umas imagens do show também E é isso aí, amanhã a gente se vê que é dia de show Vamos lá rapaziada, é isso aí Tamo junto, é nóis Fala dela rapaziada Já tamo aqui A gente vai vir passar o som aqui na Jai Club Fala do logo Ó o logo da Jai É moleque Enfim, tamo aqui agora pra passar o som Ver se tá tudo certinho Com o microfone e tal, todas as paradas Vamos ver, acho que vai dar tudo certo Tá um dia muito ruim Tá esse dia meio Borocochô, tá ligado? Mas hoje é carnaval A galera vai sair de casa mesmo assim O bago vai ser do caralho É isso, vou mostrando umas imagens pra vocês lá dentro Jai Club Fala dele Salve rapaziada Já tamo aqui Lenny Boy Chants Aqui é o palco Aqui é o palco Ó o logozão ali Mano, paga o palco pra esse logo da Jai Aqui vai ser o palco E aqui vai ser, mano Onde vai tá a galera, velho Deixa eu ver se eu subo aqui Pra mostrar pra vocês A visão que vai ser dali, ó Essa é aqui a visão que os artistas Vai ter aqui de cima Aqui O nome do Dragon Boys Famoso Claro, o bagulho vai ser louco Hoje, hein É louco E aqui é a visão Aqui vai estar a rapaziada Lá é um bagulhozinho Ali Não sei exatamente o que que é Lá vem de controle do áudio Dessas paradas aqui Mano Bagulho chavoso, mano Mas eu acho que isso aqui Foi o tanto de ingresso que vendeu Foi saudade Vendeu todos O bagulho vai ser sinistro, rapaziada Vai ser do caralho Já já eu mostro mais e mais de vocês Aí, rapaziada Esse aqui sou eu Não é a roupa que eu vou fazer o show, não Eu vou trocar de roupa quando eu chegar em casa Vamos ali fora Eu vou gravar os manos A rapaziada que vai Tocar aqui também no show Pra vocês conhecerem Vamos ver aqui se os caras Aceitam Se apresentar Amigão Vai ficar ruim, mano Fala seu vulgo aqui pro vídeo Meu vulgo? Sou vulgo Vinci, mano Vainci, tá ligado? Quem Fala uma música pica tua aí Mano, ó Poseidon, né? É a mais famosa, tá ligado? Poseidon é a mais famosa É isso aí, rapaziada Se apresenta aí, meu mano Se apresenta aí, meu mano Que bom fim Tá ligado? Tu? Élegório, tá ligado? E você? Eu sou um fã, mano Tô aqui pra colar, pra curtir o show Só, parça Pode lançar uma música também Não pode não? Ah, tô Tô falando com o Vinci aqui Pra gente lançar uma com uma guitarra Tá ligado? Isso aí Fazer um som com guitarra Aí se lançar aí, ó Vocês vão saber que surgiu o primeiro aqui E eu vou mandar os berros nessa porra Perigo vai estar junto Quem que é tu? VTZ, jogador do Curitiba Aí, tá ligado? Tô zoando, rapaziada VTZ, músico aí Segue lá nas redes sociais, mano É isso É isso E você, meu mano? Tá, rapaziada Zambelli Acessa lá Camponesa É nóis E você, meu mano? Aí, rapaziada Meu vulgo é a Zen, ó Com dois Z, ó Toma Fala dele Fiz uma música com o VT aí Vamos pra esse showzinho Que vai ser bala, bala Vamos quebrar essa casa É isso, mano Tamo junto, rapaziada Será que é toda a tropa que vai Do show hoje? Vambora Passando o som Logo mais Isso aqui vai estar lotadaço É, rapaziadinha Tamo aqui agora no McDonald's É aquela comida, né? Todo mundo aqui Pra comer o lanchinho Pra Antes do show Pra aguentar As horas de show Tudo mais Já fui lá A gente tem entrevista Já foi do caralho E é isso Agora tamo aqui esperando o lanche Já tem mais Ah, é Tem o lanche também Que agora eu tô arrumado, né? Tava gravando antes Todo esquisito, tá ligado? Não, agora o pai tá Como? Chave, ó Grills Fala, ó Todo diferenciado É assim que eu gosto É assim que eu gosto, cara E aí, rapaziada Tudo certo já Esse boy ali Jetezinho aqui E eu aqui Todo mundo já pronto Logo mais Nós estamos no palco Vocês vão ver imagens Vocês conseguem Lá de cima Não sei aí Como é que tá a minha voz Não sei se você tá conseguindo ouvir Mas é isso Tamo junto Logo mais É nóis Aqui vamos É só o primeiro Eu vou gravar Vou passar para o marco entrar E eu vou ir gravando Pra gravar de novo Vai fazer barulho Pra caralho Pra vocês verem como é que é a situação Subir no sol Obrigado Pra vocês terem essa sensação O MC Maia Matalunhas na porra 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 Música 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 É isso aí, meu irmão, tá dando palma É isso Ei, trago boys, vai tomar no cu 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 É isso aí, meu irmão, meu irmão É isso, rapaziada Tamo aqui, lendo e boy Depois do showzão Ah, mano, foi do caralho, velho Falar que foi do caralho, a sensação de estar lá em cima Rapaziada gritando, pá cantando Muito do caralho, muito do caralho Espero que tenha mais vezes Espero que role mais oportunidades Eu tô cansado, suado, que só tem boy já Mas, mano, foi do caralho a experiência, mano Tamo junto, Dragon Boys, tamo junto de iClub Valeu todo mundo que fortaleceu, todo mundo que colou Muita gente tirou foto comigo lá dentro Tipo, muita gente memo Então, mano, só agradeço A todo mundo que colou A todo mundo que fortaleceu E foi do caralho, mano Foi do caralho Agora encerro aqui esse vlog Esse vlog de show Espero que seja o primeiro de muitos E se for o primeiro de muitos meses Vocês aqui que estão assistindo esse vídeo aqui Vão fazer parte da história Vão atrapalhar o teu vídeo aqui, ó E aí, rapaziada Tô finalizando o vlog Dá um salve aí na rapaziada O bagulho foi de verdade, família É isso É isso, família Vamos pra cima nessa puta É isso Arroba High Coffee É, estamos juntos Tu dá like, se inscreve É nóis Tropa do pau grosso Tropa do pau grosso Comendo uma novinha Sem nenhum ponto no bolso Tropa do pau grosso Tropa do pau grosso Comendo uma novinha Meu irmão com o shape puro rosto Parei com uma maconha E o de sol fumo malboro Rotei fogo na cena Agora me chamam de louco Você não vira terra Porque tem ice no pescoço E você só faz sucesso Se for com o flor dos outros Andava de chinelo Agora eu lancei um armex Um dia isso vira Talvez eu lancei um rolex Compulso cravejado Tipo Drake O rei do rapper Me sinto Eminem Mas queria ser Jubei